E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Recentemente, eu recebi esse livro aqui de fantasia da editora Alta Nobel. Ele é um lançamento desse ano e eu já fui correndo ler pra contar tudo pra vocês, até porque eles me disseram que é uma mistura de Jogos Vorazes com Percy Jackson e isso se comprovou. E hoje a gente tem coisa pra falar, hein? Temos coisa pra falar desse livro, senta que lá vem história. Antes de mais nada, já rola a tela pra baixo e ativa o sininho de notificação, aproveita e embala e se inscreve no canal, é tudo aqui no esquema. Se você quiser acompanhar a minha rotina, as minhas leituras e também os meus Reels, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês e também aqui na descrição. Bora pro vídeo de hoje? Vamos começar já com uma ficha técnica que eu gosto de fazer de todos os livros, né? E esse aqui não seria diferente. Bom, o nome do livro é Lori. Eu chamo de Lori, tá? A gente sabe que esses nomes meio americanizados, meio difíceis, né? Lori. Eu chamo de Lori. Ou Lori. Lori. Enfim. Dê aí o nome que você achou melhor. Lori una o seu destino ao meu. A autora é Alexandra Bracken. A editora é a Alta Novel. E aqui nós temos 480 páginas. O gênero é fantasia. E dentro do livro tem romance épico, neomitologia, lendas antigas, mitologia antiga e mitologia grega. Realmente, essa mistura de Percy Jackson com Jogos Vorazes é bem forte nesse livro. Mas, pendendo mais pro Percy Jackson, tá? Porque tem muito a ver com as coisas, com os deuses do Olimpo e tudo mais. A classificação indicativa desse livro é mais de 14. Vocês sabiam que eu fui pesquisar e o livro dos Jogos Vorazes é pra mais de 14 também? Com toda aquela matança. Chocada, né? Vamos pra história do livro, que ela é bem... Entruncada, assim. Eu preciso explicar da minha maneira pra vocês. Bora? Estão curiosos? Deixa aí nos comentários. Ah, antes de mais nada, posso falar sobre essa capa? Eu achei ela maravilhosa, gente. Tem essa pegada grega e eu acho que a escolha das cores pra capa foi surreal de boa. Ainda mais essa história da medusa, que tem uma relação, assim, com a história. Vamos pra história. Bom, a gente vai começar pelo contexto histórico, porque tem algumas coisas que precisam ser explicadas antes da gente adentrar a história. A história se passa na cidade de Nova York, mas a gente já entende que é um mundo como o nosso mundo real, só que tem essa vertente onde acontecem as coisas fantásticas, né? É como se fosse um mundo à parte dentro do nosso mundo. Tipo, sabe? Como se fosse Harry Potter, em que existem os bruxos convivendo com os humanos, mas os humanos não fazem noção de que os bruxos existem. É a mesma ideia nesse livro. Nesse mundo existe o Aegon. Eu falo Aegon, tá? Que foi criado por Zeus como punição pela rebelião de nove deuses antigos. Temos Atenas, Artemis, Apolo, Dionísio, Ares, Afrodite... Afrodite, Afrodite, Afrodite... A deusa do amor! Poseidon... Enfim, não vou lembrar o nome do outro deus, não. Bom, por conta dessa rebelião, Zeus criou o Aegon, que são alguns dias em que os deuses são obrigados a andar pela terra como mortais, sendo caçados pelos descendentes das linhagens antigas, de heróis, como Perseu, Odisseu, Heracles, enfim, vários. Todos esses descendentes ávidos por matar um desses deuses pra conseguir o poder deles pra si. Logo no começo do livro, inclusive, a gente tem um guia, né, com todas as linhagens que aparecem nos livros, mas tem algumas linhagens que aparecem na história, só que elas não são citadas nesse guia porque são linhagens que foram extintas, como, por exemplo, a de Perseu, né, que são os Perseidios, eles foram extintos porque todos da linhagem faleceram, menos uma pessoa que é a nossa protagonista, a Lori. Ela é a única descendente de Perseu mortal, viva. E se algum mortal consegue matar um deus, né, por exemplo, se ele mata, sei lá, Apolo, Atena, ele passa a ter os poderes desse deus e ele é consagrado como o novo deus, ele pode escolher um novo nome pra ele também. Faz anos que a nossa protagonista, Lori Perseu, fugiu do Aegon, né, basicamente ela tá vivendo, escondida e bem longe dessa situação, dessa matança que acontece de sete em sete anos. Durante o Aegon, quando ela tinha 12 anos e a família dela participava ainda dessa matança, né, toda a família dela foi morta um dia depois do Aegon acabar. E só sobrou ela. Ela vagou, então, pela cidade, passou por vários lugares, por várias casas, né, até que ela encontrou o Gil, que é um idoso que ela encontrou, tipo, num beco ali, numa rua, ele todo ensanguentado, ele foi espancado por alguns marginais. E ela resolveu ajudá-lo, né, levou ele pro hospital, cuidou dele, e foi dessa forma que eles criaram um vínculo muito forte. O Gil tratava, basicamente, ela como filha. Então, eles começaram a morar juntos e o Gil, basicamente, deu um prédio inteiro pra ela, ali, um apartamento, né. Logo, chegou o Miles, que é um menino mortal estudante também, pra morar junto com eles e ela vivia uma vida normal, bem longe do Aegon e toda essa palhaçada toda que ela odiava. Longe da matança, que ela odiava. Vocês vão entender quando lerem o livro. Só que no começo do livro, a gente já sabe que o Gil faleceu há alguns meses e ela tá tentando lidar com o luto. Ela lida com isso, indo em alguns rings de luta clandestina, né, e lutando com as pessoas, enfim, porque ela é muito boa na luta. Já que, né, a vida inteira, até os 12 anos, ela foi meio que preparada pra esse Aegon. Gente, eu vou continuar gravando pelo celular, porque a minha câmera deu algum problema absurdo. Então, eu vou continuar a partir daqui, espero que vocês não se importem, tá? A câmera do meu celular é boa do mesmo jeito e o microfone é a mesma coisa. Então, basicamente, eu espero que tudo bem. Bom, um certo dia, quando ela tava nesse ringue de luta clandestina, chega à visita de um amigo de infância dela, que até então ela achava que tava morto, que é o Castor. Ele chega, inclusive, pra avisar ela de que ele está à sua procura. Ele a está procurando. Ele tá falando do Aristos Cadmou, que é o ex-arconte da casa de Ares, da casa dos Cadmídeos. Ele, no último Aegon, ele ascendeu, ele se tornou o novo deus Ares. E por isso ele tem muito mais poder. Ele e a Lori já tiveram um problema quando ela era mais jovem. Inclusive, ele teve um problema com a família da Lori. Inclusive, ela acredita que foi a linhagem dele que matou toda a família dela. Então, ela já fica meio assim, esperta, e tentando entender qual vai ser a desse Aegon até agora. Mas, obviamente, ela não quer participar, sabe? Ela tá tanto tempo longe disso, que ela não quer fazer parte novamente. Só que, quando ela tá voltando pra casa, pensando no que o Castor disse pra ela e tudo mais, ele até falou pra ela, viu? Se você precisar de mim, deixou lá uns enigmas pra ela encontrar onde ele vai estar. Mas, quando ela tava chegando pra casa, ela encontrou, na porta da sua casa, uma deusa. E não é qualquer deusa. Ela encontrou a Atena, toda ensanguentada, quase morrendo, basicamente. E a Atena precisava muito da ajuda dela pra sobreviver. Até porque o Aegon já tinha começado, e ela podia morrer de qualquer ferimento, né? Porque ela se tornava uma mortal nesse Aegon. Então, a Atena deu uma... Sugeriu, né? Uma troca pra ela. Se ela vinculasse a vida dela à Atena, e salvasse ela, né? Daquela tortura que ela tá quase morrendo, ela mataria o Ares, o novo Ares, Aristos Cadmou, pra Lory, né? Porque a Lory, ela queria que ele morresse. Só que, se ela matasse o Aristos, ela ia pegar o poder dele de Deus, e ela seria caçada nos próximos Aegons. E não era isso que ela queria. Ela queria, tipo, só que ele morresse, entendeu? E Atena matando o novo Ares, ela não vai pegar o poder dele. Ele vai morrer por completo, e o poder morre junto com ele, entendeu? Então, ela acabou cedendo a esse acordo, e ela vinculou a vida dela à Atena. O que é vincular a vida, Mariana? Vocês me perguntam. Vincular a vida é você... Vincular a vida... Aquelas... É você, tipo, basicamente, vincular a sua vida na da outra pessoa, na do Deus. E se o Deus morrer, você morre também. Se você morrer, o Deus morre também. Basicamente, você forma uma aliança ali, sabe? Um tem que proteger o outro. Bom, a Atena tava muito mal. O Miles acabou vendo tudo aquilo, e ela começou a contar pra ele sobre qual era o universo em que ela vivia, até porque o Miles é mortal. E ele, justamente, é daquela parte do mundo em que não entende tudo aquilo que tá acontecendo em paralelo às vidas normais, sabe? Então, ela decide ir até o Castor, porque ele... Quando eles eram jovens, ele tava fazendo um treinamento de curandeiro. Então, provavelmente, ele ia conseguir salvar a Atena. Quando ela chega lá na casa Tetis, que é onde eles treinavam juntos, né? Ela encontra o Castor, mas ela descobre que o Castor, na verdade, quando ele tinha uns 12 anos, ele ascendeu como o novo Apolo. Agora, ele era um novo deus, assim como outros que ascenderam também. Só que o Castor tá correndo um grande perigo, e ele também não se sente seguro naquele corpo. Não se sente seguro como um deus que vai comandar uma linhagem inteira. Até porque quando ele era jovem, era muito ridicularizado pelas pessoas, e a única pessoa que ajudava ele era a Lori, porque ele tinha leucemia, se eu não me engano. Ele tinha câncer quando ele era criança. E ele era muito fraco, ele lutava, mas a doença foi consumindo ele ao longo dos tempos. E ele, inclusive, não sabe como que ele conseguiu o poder do Apolo, porque ele não lembra. Ele não lembra de ter matado o Apolo pra conseguir o poder dele. O que é uma coisa muito bizarra, e aí ele vai se desenrolando durante o livro. Bom, esse grupinho se junta, né? A Lori, a Atena, o Miles, que é o mortal amigo dela, o Castor e o Evander, que é um amigo de infância deles também, mas que, enfim, tem uma ristinha ali com a Lori, porque ele meio que disputa a amizade do Castor com ela. Mas, enfim, ele é do bem, tá? Ele é super gente boa ali. Esse grupo começa a se preparar pra buscar uma antiga arma, que é, inclusive, a arma que o Novo Ares tá procurando também, que é capaz de acabar com esse Egon e declarar um vencedor. Eles começam essa caçada pra não deixar que o Novo Ares ganhe essa batalha, e, inclusive, acaba matando muitas pessoas no processo. Bom, vamos pra minha opinião? Sem spoilers, tá? Sem spoilers, não tem necessidade de spoiler. Ah, inclusive, se você se interessou pela história, o link pra você comprar esse livro e outros livros tá aqui na descrição pra você, tá bom? Bom, primeiro, eu queria falar que eu gostei muito dessa vibe da história de Jogos Vorazes com Percy Jackson. Eu ainda não li Percy Jackson, mas eu sei que fala sobre os heróis do Olimpo e tudo mais. E, basicamente, é essa parte que é muito parecida com o livro, até porque a Lória é descendente de Perseu e tem tudo a ver com Percy Jackson e Poseidon e tudo mais. Mas essa parte também de Jogos Vorazes também é muito forte, até porque tem muita matança, tem muita caçada. Embora Jogos Vorazes, eu acho que seja muito mais complexo em relação à distopia. Eu gostei muito da história no sentido de prender o leitor. Eu até marquei, inclusive, qual foi a página que eu comecei a me entreter na história, que foi mais ou menos a página 43. Eu acho que naquele momento foi o momento em que eu fiquei putz, tô começando a me interessar, quero saber o que vai acontecer, quais são os próximos passos, tipo, onde vai acabar essa história. Achei a leitura muito fluida, muito dinâmica, é muito fácil de você ler, tipo, sem páginas. Eu não achei que isso aconteceria, até porque o livro, ele tem letras menores e ele tem muita descrição em alguns momentos, que chega até a ser cansativo em algumas partes, dá pra ser bem sincera. Mas os diálogos são muito legais e você acaba se interessando pra história e acaba lendo rápido. Eu fiquei bem surpresa com esse ponto, de acabar lendo, tipo, 100 páginas em um dia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta ainda aquele... Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muito a falta de um universo complexo. Várias vezes, eu fiquei meio confusa nos plotes, porque não explicava muito bem os porquês da... Tipo assim, não tinha uma construção muito boa, explicativa, desse universo em paralelo com o universo mortal e do porquê tal coisa acontece, porquê... Porquê quando você mata um deus, você acende, porquê só... Você entendeu? E aí, os plots, eles meio que se perdiam no processo, porque como a gente não sabia o que tinha que acontecer pra desencadear os fatos, quando o plot acontecia, a gente ficava... Nossa, mas isso pode acontecer? Pera, mas eu acho que eu perdi alguma parte, eu não sei que horas que isso foi explicado, entendeu? Então, assim, achei que faltou um pouco dessa parte. Eu amei a protagonista, eu acho que foi uma das protagonistas que eu mais gostei de livros, inclusive. Ela tem aquela coisa de justiceira, do heroísmo, né, de uma protagonista que tem que ter, que a gente gosta em fantasia. E ela é teimosa no nível certo, porque eu sei que em fantasia é muito difícil a gente construir um personagem que seja teimoso, que tenha força e confiança, mas que ao mesmo tempo não transforme essa teimosia em burrice. E eu acho que a Lori transformou muito bem isso e foi bem legal como a gente tem uma personagem cativante e que a gente torce muito pra que tudo dê certo pra ela. Essa coisa do universo, ela se perdeu bastante no sentido também a gente não entender qual é o objetivo final e não ter tanta força nas tomadas de decisões da Lori. Principalmente porque, por exemplo, ela vincular a vida dela à Atena, como eu contei no começo do livro, pra mim não teve tanta força a ponto de ela tomar essa decisão, sabe? Simplesmente a Atena falar pra ela que quer matar o Ares, pra mim isso não é uma força suficiente pra que ela concorde em vincular a vida dela à Atena, que é uma coisa tão séria, até porque deuses não eram justamente pessoas tão confiáveis, pessoas não eram deuses tão confiáveis, assim. Então acho que algumas coisas se perdem no meio, sabe? Infelizmente, mas eu acho que o livro é bem gostoso de ler e é uma história que vale a pena conhecer, se você estiver pensando bem, assim. Eu acho também que o grupo de personagens que essa autora criou funciona muito e a gente se apega na mesma medida neles, assim. Então a gente gosta deles por diversos motivos e a gente entende, talvez, os motivos deles pra cada relacionamento. Bom, teve um ponto em específico do livro que eu fiquei muito chateada pela autora ter tratado desse jeito, porque um dos personagens do livro sofre um abuso sexual na vida. Só que a forma como essa autora colocou, a cena não foi ruim, a forma não foi ruim também, mas acontece que ela não introduziu na história da forma certa. Então, no começo do livro, quando a gente descobre que aconteceu isso, a gente, tipo assim, em momento nenhum suspeitava que pudesse ter acontecido isso, porque o personagem não demonstrava qualquer indício de sequela emocional ou... você entendeu? Ou trauma emocional em relação a uma situação dessa. Então, quando a autora coloca isso no livro, parece muito jogado, parece muito um fato aleatório pra que desencadeasse na fuga desse personagem, por exemplo. O que, na verdade, poderia ter sido colocado como qualquer outra coisa. Tipo, a forma como ela colocou merecia um ponto um pouco mais leve e não tão complexo quanto um estupro, entendeu? Eu acho que esse é o ponto que eu fiquei mais chateada, porque eu... Tanto que eu comecei a ler, eu fiquei assim... Filha, você não fez isso? Você não colocou um negócio assim do nada? Não? Estranho? Não faz sentido? Não tem conexão, entendeu? Então, eu fiquei um pouco chateada com isso, achei que não tinha necessidade, que a autora, tipo, só jogou ali, podia ter passado muito bem sem essa, sabe? Num geral, eu gostei bastante do livro, mas não consigo falar que ele é um livro surreal de bom, tá? Ele é bom, é legal pra você conhecer, é legal pra você ler uma história diferente, ele te entrete, ele te deixa, tipo, com saudade dos personagens ali, mas ainda assim, eu acho que poderia ter sido muito mais bem explorado, muito mais bem construído esse universo, ainda mais porque tem muita coisa pra colocar dentro, né? A mitologia grega, ela abre espaço pra você trazer muitas vertentes, inclusive, muitas relações com o mundo atual. Então, eu acho que ficou faltando e ficou faltando bastante também essa construção entre os mundos, né? O que acontece aqui, como que ele reflete lá no mundo humano, e não só um parágrafo contando, tipo, assim, ah, os deuses, eles, tipo, trabalham na parte financeira, eles ajudam a sua casa a crescer, eles também regem como acontecem as guerras, as coisas, tudo bem, isso eu sei, mas qual foi o evento que desencadeou tal coisa, o que que um deus fez que desencadeou outra coisa, entendeu? Então, assim, eu senti muita falta disso também, dessa construção do universo, pra que ele se tornasse de uma forma crível pra gente, a ponto da gente até se questionar se ele realmente não existe na vida real. Porque é o que acontece realmente com Harry Potter, né? É essa mesma vibe, é esse mesmo propósito, só que não foi tão bem construído quanto a história de Harry Potter foi a ponto da gente se questionar se existe mesmo na vida real ou não. Gente, eu acho que foi isso, espero que eu tenha passado pra vocês o que eu achei desse livro de forma clara. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu respondo pra vocês. se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários também que eu quero saber a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, se você concorda com alguma coisa que eu falei ou se você não concorda. É tudo de forma respeitosa e harmônica, claramente. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desses meus outros vídeos de fantasia que estão aqui em cima ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal que tá aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima, é só se inscrever no canal e pronto, vai ser feliz. Um beijo e até a próxima.